Música Boa noite, está no ar Jornal das Sete, as principais notícias desta sexta-feira, a partir de agora. A unidade de pronto atendimento à UPA de Erechim será oficialmente municipalizada. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Luiz Francisco Chimite em entrevista exclusiva à TV Atmosfera. Já foi aprovado, o município cumpriu todas as formalidades, já está definido pelo Ministério da Saúde que nós vamos assumir o compromisso de manter sozinhos à UPA, como já estamos mantendo até agora, porque o governo federal não cumpriu a sua parte. Mas lá também obtivemos a certeza absoluta de que estão tratando o assunto com seriedade. A UPA já é de Erechim, mas não foi definido nem como vamos reembolsar ou para que Ministério será reembolsado. Se serão destinados os recursos ao Tesouro da União ou então ao Ministério da Saúde ou até mesmo ao Ministério do Planejamento que foi o que organizou a construção das UPAs. O Executivo deve encaminhar a Câmara de Vereadores de Erechim em setembro um projeto de lei para o refinanciamento de débitos inscritos em dívida ativa do município. Os percentuais e prazos não foram definidos, mas segundo o Secretário Municipal da Fazenda Roberto Fabiani, os contribuintes deverão fazer a adesão ao refaz até o dia 29 de dezembro. No mesmo período, a Prefeitura também encaminha novamente para aprovação do Legislativo o projeto de lei que prevê o protesto de certidões de dívida ativa correspondentes aos créditos tributáveis e não tributários. O município tem hoje a receber 48 milhões de reais em dívida ativa. E um seminário reuniu políticos e representantes das cooperativas da região nesta quinta-feira em Erechim. O evento foi realizado na Unimed. Aconteceu na manhã desta sexta-feira o Seminário das Frencops Municipais em Erechim. O evento, promovido pela Ossergs, ocorreu no anfiteatro da Unimed. O presidente do sistema Ossergs, Sescop RS, Virgílio Périos, e o coordenador jurídico do sistema, Tiago Machado, apresentaram os auxílios da entidade na criação das frentes parlamentares de cooperativismo nos legislativos municipais. As ações locais em favor do cooperativismo foram apresentadas pelo presidente da Cotrel, Luiz Parabone Filho, e do Cicrede Norte, Adelar Parmegiani. Apresentaram o case da Unimed Erechim, Rubens Munareto, assessor de governança corporativa, e Alessandra Sonda, gerente de desenvolvimento, serviços próprios e inovação. O CEPER Sindicato de Erechim tem nova presidente. Marisa Inês Betiato tomou posse nesta sexta-feira em evento realizado em Porto Alegre. Marli da Silva, que esteve à frente do núcleo por quatro gestões, mesmo deixando cargo, permanece no Conselho Estadual de Educação. E tudo pronto para o Campamento Farroupilha 2017. A programação cultural vem com novidades este ano. Além de show de talentos, tem baile exclusivo para a terceira idade. Então, iniciamos no dia nove com o nosso querido Os Monarcas, né, da cidade de Erechim, com abertura oficial. Então, às vinte horas já teremos esse show. E aí, segue com as atrações. O domingo teremos o Chiquito Bordoneio, será tarde. E na segunda-feira, à noite, que é no dia onze, nós teremos também uma atividade nova no acampamento, que é o show de talentos. Então, quem gostaria de se apresentar, de declamar uma poesia, de apresentar, tocar sua gai, cantar com seu amigo em dupla, ou individual, ou em grupo, nós teremos aí a possibilidade de inscrever-se para esse show de talentos e apresentar-se nessa noite. E nós teremos, na quarta-feira, também, um baile à tarde com o coração gaúcho, que é especialmente para os nossos queridos idosos, de Erechim e toda a região. Então, eles vão poder ir para o acampamento, aproveitar todas as opções que terá lá de oficinas, de degustação, e curtir aí uma tarde alegre, dançante com o baile. Requinte e especiarias consagradas vão marcar a 18ª edição da Farra do Camarão. O evento será realizado neste sábado, às 8h30 da noite, no Clube do Comércio de Erechim. A animação será por conta da banda Vintage, os melhores momentos da festa. Você acompanha na segunda-feira no portal atmosferaonline.com.br. Este foi o Jornal das Sete. Outras informações ao longo da nossa programação no Radar Atmosfera ou no portal atmosferaonline.com.br. Na segunda-feira, às 8h30 da manhã, tem a Atmosfera News ao vivo. Bom fim de semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri